Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo Maitê, a gente pode conversar rapidinho? Claro! Eu queria te pedir desculpa O que é isso, Lari? Quero ser uma prova Não, você não está entendendo Eu queria pedir desculpa por tudo A Bárbara me contou lá Sobre o quase beijo no Verdade Desafio Era só um jogo e... Eu já esqueci Não, ela me disse que você é hétero Não, eu não poderia ter feito aquilo Você não tinha como saber, né? Todas as outras meninas são Bissexuais ou lésbicas Mas olha Fica tranquila Era só o primeiro dia E você também estava um pouco alta, né? Assim, um pouco alta é bondade sua Convenhamos, né? Então, eu não quero atrapalhar essa leitura Claro Obrigada Obrigada pelo pedido Desculpas Que isso Desculpa Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo E dizer que andei errado E eu entendo As suas queijas são justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareciam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei As suas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Tá tudo bem? Eu... Eu preciso ir Nossa, achei que a minha voz estava ruim hoje, mas... Pelo visto Fala sério, Larissa Será que você não percebeu que essa menina está doidinha contigo? Minha, você tem que parar de aparecer assim nos lugares Você sabe, né? Mas, gente, mas eu já te falei que eu sou a maior fonte Maior fonte de informação da casa Isso todo mundo sabe Mas dessa vez você está enganada, tá, querida? Ah, por quê? Sabe por quê? Você mesma me disse que ela não gosta de mulher Eu disse até ontem, né? Tá na cara que ela tá doida pra ganhar um beijinho negado No primeiro dia Eu tô... Eu tô por aqui de problema Não quero problema pro meu lado E se ela quiser Ela que venha atrás de mim Não quer dizer que existe uma possibilidade Bárbara, não tem coisa nervosa? Tem uma possibilidade Bárbara, pelo amor de Deus, ó Bárbara, pelo amor de Deus, ó E o cara sofreu muito tanto Você tá zoando? E como você passou a noite com a Andréia sem ela desconfiar de nada? Ah, foi um desastre Eu não dormi nada A Andréia veio toda romântica querendo ir pra baixo do Andredon E eu totalmente sem clima Ah, mas vocês acabaram de se conhecer, né? O bebê, ela... Achei que você quer ir com calma Eu não consigo mais nem beijar ela, Danda Eu não sei o que fazer O partido sem censura era pra ser algo incrível Aí o Eduardo entrou na casa e estragou tudo E pior é que eu vou ter que falar com ela em algum momento Nossa, isso me lembra uma situação com o meu ex João João? A minha ex é Joana Você troca, né, pro masculino Pra ninguém perceber que você é lésbica Já fiz isso muito Achei que era só eu Mas o que você fez? Ah, eu namorei as duas escondidas Gente, mas quando descobriram Foi uma merda Aí eu virei e falei Quer saber? Namoro não é pra mim Ah, o bebê, fica tranquila Eu sei que você tá meio confusa Mas vai dar certo Dá um tempinho Que vai tudo se resolver Pelo amor de Deus Não sai do programa Porque senão adeus prêmio pra todo mundo Ai, que horror Só pensa um dinheiro Mas é claro, meu amor Eu tô devendo todo mundo Eu preciso dessa grana Marco! Paulo! Marco! Paulo! Marco! Paulo! Marco! Paulo! Marco! Que porra é essa que vocês tão fazendo? Bárbara! Que que esse me perguntou, garota? Para de me cutucar, dona Cutuque Eu, hein? A Malu ensinou Vai, Malu, explica pra elas Sai de cutucar a garota? Eu vou explicar O nome do jogo se chama Marco Apolo É muito divertido Quem nem pega, pega Já tem cara disso Só que dentro d'água Ah! Mas quem tá pegando Fala peixe fora d'água Aí vocês perdem Outro detalhe A pegadora fica os olhos vendados Pra ela saber o dia que a gente se ela grita Marco! A gente responde Polo! E aí? Pessoal? Vamos? Vamos? A pegadora é a Rafa Bora Vem cá Você não acha que essa menina tá com atividade demais com a gente, não? Não Bora? Bora Vamos começar, hein? Marco! 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 Aqui nós saímos liftemos ھ� frente Quero emprestar do quartinho sem censura, gente? Não, acho que é meio estranho eu transar no mesmo lugar que minha ex, né? E aí, gente? Peraí, você é ex da Gabi? Relaxa, meu bem. Fizurinha repetida não completa meu álbum. Tudo bem? Eu descobri porque é que me chamaram do programa. Por quê? Por causa de você. Gente, o que é isso? Não sei do que é. Gente, o que está acontecendo? Cara, eu acho que a Gabi viu a ex dela pegando o outro dentro do banheiro. Na moral. Eu espero que vocês limpem essa bagunça que fizeram no banheiro. E aí, peraí, você não vai atrás da Gabi? Você não foi importante pra ela, a ponto dela me contar da Eduarda? Eu não sou importante agora, né? Tenha um bom dia. Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a Dandara levou uma jeito. Eu vou! Você reconhece ela direito. Fute-se como? Fala, eu vou ver esse caso. Bárbara! Bárbara, deixa eu entrar. Olha, eu vou entrar, viu? Bárbara! Amiga, não fica assim. Ai, eu tô normal, garota. Ai, você tá normal. Tá 30 graus lá fora e você tá aí, debaixo de dredão. Ai, não posso nem mais sentir ferida nessa casa que você fica tomando conta de mim. Eu, hein? Bárbara, pelo amor de Deus. Você tem uma namorada que te ama te esperando lá fora. Não tem porque você ficar triste pra o que tá acontecendo aqui dentro. Foi por isso, não foi? Foi por isso que terminou o seu relacionamento antes de entrar na casa, porque você sabia que quando você entrasse aqui ia dar merda. Não foi? Confessa. Bárbara, aqui é tudo mais intenso. E a gente acaba, sei lá, confundindo as coisas, sabe? Aqui tem prazo de validade, tá? Nossa, graças a Deus esse drama passou. Ai, que bacana. Nossa, ela é boa mesmo, hein? Obrigada, Malu. Era o que eu tava precisando. Tá melhor? Valeu. Ô, Babi! Babi! Peraí, Babi, fala comigo! Babi! Ô, Babi, para de me ignorar, Babi! Eu não sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Desde o jogo de ontem na piscina, você não olha mais na minha cara. Tá satisfeita agora? Qual é, Babi? Você é minha melhor amiga aqui da casa, desde o primeiro dia. Agora, por causa do beijo lá da Eduarda, você não olha mais na minha cara. Que beijo? O que tem a ver beijo? Por que eu ia ficar preocupada com um beijo, idiota? Porque você é afim da Eduarda? Ai, sacanagem com a minha cara, não tá? Só pode. Essa garota, desde que ela entrou nessa casa, ela só criou confusão. Ela fez duas amigas minhas ficarem mal. Por que eu ia... Eu quero mais aquela saia dessa casa. Eu quero aquela saia daqui. Então, você é afim de mim? Olha aqui. Como você mesma disse, nós somos amigas. Eu só não quero que você fique com uma pessoa que não presta. É só isso. Eu não tô com ninguém, Bárbara. E você sabe muito bem que eu não sou do tipo de entrar em relacionamento, né? Ah, isso foi o que você me disse no primeiro dia. Mas pra mim, uma pessoa que fica com a outra dois dias seguidos e mora com ela é um relacionamento sério. Eu não escolhi morar com ela. Isso aqui é um jogo. Por que você sempre é tão estúpida comigo quando tem mais gente por perto? Nossa! Ai, desculpa. Saiu totalmente errada. Tudo bem. Eu só não sabia que você falava esse tipo de coisa. Mas eu não falo. É porque é diferente, sabe? Quando a gente tá sozinho, você é tão legal comigo. É só chegar alguém que você não toma armadura. Por que comigo? Por que comigo é diferente? Ai, porque parece que você não vai me atacar, sabe? O quê? É, as outras meninas estão sempre em treta, sempre em pegação. E você é na sua. Não parece que vai me atacar? Porque eu não vou. Eu não sou desse tipo de menina que sai beijando. Pra falar a verdade, eu quase não beijei ninguém na minha vida ainda. Eu não sei me envolver sem amor, sabe? Que bom. Eu não acredito nessas coisas. Acredito em quê, Duda? Essas paradas de hipnose, meditação. A hipnose é uma ferramenta terapêutica comprovada pela Associação Americana de Psicologia. Blá, blá, blá. Eu aposto que eu consigo te hipnotizar e fazer você me contar qualquer coisa. Ah, essa eu quero ouvir. Fecha os olhos. Penso em um lugar feliz. Conta mentalmente de 10 até 1. Dá um tapa na cara. Tá no papo. Qual é o seu nome? Eduarda Machado. Em quem você vai votar? Em alguém que eu não pegaria. Quantas vezes você já se apaixonou? Só uma. Me conta uma coisa que ninguém sabe sobre você aqui na casa. Eu tô pensando na Gabriele. Tchau. Música Música E aí galera, também tá afim de conhecer essa casa? Então acompanha aí, embaixo na descrição do vídeo você vai descobrir como. E vem, vem pra gente curtir que ainda tem muita festinha pra gente causar.